A número regimental declara aberta a 15ª reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados façam registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar por posições da comissão. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomenda aos parlamentares e convida aos participantes a reunião de eventos de qualquer natureza promovidos por esta Casa. Evitem uso de materiais e realização de pronunciamentos que abordem temas eleitorais, caracterizem pedido de votos. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Comunicação do deputado Gustavo Santana, líder do Bloco Avança Minas, indicando o deputado Jorge Ali como membro efetivo da comissão, com efeitos até o dia 1º de outubro, em meio do senhor Hélder Magno da Silva, procurador da República, em Minas Gerais, encaminhando o copo do relatório TEC, visou apurar medidas adotadas pela União, pelo Estado de Minas Gerais e pelo município de Araçóaí, na observância garantindo direitos étnicos raciais dos povos indígenas, quilombolas, groteiristas e chapadeiras, diante da existência de projetos de mineração a serem implantados na região. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 2154-2024, em primeiro turno, no qual designou o relator o deputado Gustavo Santana, passa a terceira fase da ordem do dia e compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão sobre a mesa dos requerimentos. 9.810-2024, deputada Beatriz Serqueira, deputada que subscreve, requer que seja realizada audiência pública, debater o relatório Técnico Conjunto, Ministério Público e COENG, COENG, sobre os danos socioambientais de empreendimento Grota do Grilo, responsabilidade da empresa Sigma em Tinga. Requerimento 9.709-2024, deputada Beatriz Serqueira, deputada que subscreve, requer que seja realizada audiência para debater o impacto do projeto de lei 2378-2024, que institui a política de incentivo à moda sustentável no Estado. Requerimento 9.745-2024, deputada Beatriz Serqueira, deputada que subscreve, requer que seja realizada audiência pública para debater os impactos socioambientais decorrentes da barragem Setúbal, de propriedade do Governo do Estado, no município de Genipapo de Minas e Chapada do Norte. Requerimento 9.795-2024, deputada Bela Gonçalves, deputada Beatriz Serqueira, deputada que subscreve, requer que seja encaminhada ao CMBIL, pedido de providência para ampliar o quadro de servidores e assegurar a infraestrutura adequada de gestão do Parque Nacional Serra do Gandarela. Requerimento 9.796-2024, deputada Bela Gonçalves, deputada Beatriz Serqueira, deputada que subscreve, requer que seja encaminhada ao Ministério de Meio Ambiente e Mudança Climática, pedido de providência particular junto ao Ministério de Gestão e Inovação do Serviço Público, implantação de quadros efetivos no IBAMA e CMBIL e do Ministério de Meio Ambiente, melhoria e estruturação de carreiras e equilíbrio salarial. Requerimento 9.797-2024, deputada Bela Gonçalves, deputada Beatriz Serqueira, deputada que subscreve, requer que seja encaminhada ao CEMAD, pedido de informações sobre o objeto suposto contrato firmado da Fundação de Desenvolvimento, Educação, Ciência e Tecnologia de Minas com a Fundação de Pesquisa Florestal do Paraná. Requerimento 9.798-2024, deputada Bela Gonçalves, deputada Beatriz Serqueira, deputada que subscreve, requer que seja encaminhada ao Ministério de Meio Ambiente, ao IBAMA, ao CMBIL, pedido de providências, indefiram quaisquer autorizações e manifestações em decorrência do processo de licenciamento ambiental, zona de amortecimento da Serra do Gandarela. Requerimento 9.799-2024, deputada Bela Gonçalves e Beatriz Serqueira, deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à FEAM e IGAM, pedido de providência para que não procedam licenças ambientais ou outorgas ao entorno da Serra do Gandarela. Requerimento 9.800, deputada Bela Gonçalves e Beatriz Serqueira, deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à SEMAD, à FEAM, ao IGAM, pedido de providência, realizem fiscalização e empreendimentos localizados das mares do Rio São João, no município de Barão de Cocais. Requerimento 9.802-2024, deputada Beatriz Serqueira, deputada que subscreve, requer que seja realizado visita às comunidades atingidas pela mineração de lítio no município de Araçuaí. Requerimento 9.803-2024, deputada Beatriz Serqueira, requer que seja realizada visita às comunidades atingidas pela mineração de lítio em Itinga. Requerimento 9.804-2024, deputada Beatriz Serqueira, deputada que requer que seja realizada visita às comunidades atingidas pela mineração de lítio no município de Coronel Murta. A presidência recebe os requerimentos, coloca em votação, em votação os requerimentos, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. O que é isso aqui? Eu já vou chamar a visita para a Lagoa da Regá para a segunda-feira, aí depois não confirmo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária, na sexta-feira, às 10 horas, e às 15 horas, com pauta já publicada, e também para a visita técnica da comissão à represa Regap, em Betim, para que a gente possa averiguar as questões sobre esgotamento das indústrias daquela região na próxima segunda-feira. E para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto